O pobre mendigo anda Quantas vezes eu tenho que dizer que eu não quero lixo da sarjeta Vindo lá, aqui no meu estabelecimento Nenhuma moeda que... Uma torta Uma dessas torta que tem o dor de barriga na vizinhança Fora, sai daqui, sai Senão eu te dou um chute nessa bunda Que vai fazer tremer os teus dentes Praga, sai Veste, medita, sai Você e esse seu orgulho Vai, vai Vai Calma Uma pobre mendigo Ai, pronto Tá aqui a cadeira Não é muito boa não, mas vai servir enquanto a nova bonitona me chega Tá meio vazio isso aqui, né? Ah, não me preocupa não Que eu vou mandar trazer umas bugigangas aqui também Ele não vai vir Antes do final da semana ele disse Ah, é? Quem disse que a semana acabou? É terça ainda Vem cá Vem cá Meu amor Deixe de aflição Por favor Sem pensar A pior Vem Meu amor Parece assim Quando me espera Chega o fim O céu Não se me Vem Eu só penso em flores Margaridas Afastam a escuridão Quero duas flores Margaridas Duas na depressão Querido Vem Por que eu vou pegar os juízes? Você não para de pensar nisso Você vai ficar ruminando coisa ruim O que aconteceu? Sabe o adeus quando? Calma amor Vai passar Vem depressa Sempre no amor Vai durar Vai chegar Vem Ah, sempre vivas, eu diria. Nada como um lindo vaso de sempre vivas.